Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de fabricação mecânica Hoje a gente está indo para o sétimo vídeo, referente a série de planejamento e cálculos para a fabricação no torneamento O produto que a gente está planejando é justamente esse aqui, essa peça aqui Então a gente já falou sobre alguns conceitos relativos a ela No último vídeo, por exemplo, a gente falou sobre cálculo ligado a RPM E a gente já falou também sobre cálculo referente a parâmetros de profundidade de corte E agora a gente vai estar falando sobre velocidade, velocidade no que diz respeito ao avanço Ou seja, o avanço da ferramenta durante a fabricação Aqui só para tomar como exemplo, aqui a gente tem um fragmento de informação de ferramentas para torneamento E aqui você verifica que tem as indicações de avanço dessas ferramentas Então iniciando aqui com 2 décimos de milímetro por volta, 3 décimos de milímetro por volta, 35 centésimos de milímetro por volta, 40 centésimos de milímetro por volta Então isso aí é referente ao quanto é que a ferramenta vai avançar É o espaço que ela vai avançar, a distância que ela vai avançar Vou colocar aqui como um L Essa distância que ela vai avançar quando o equipamento completar um giro Ou seja, quando ele completar um giro é isso aqui que ele vai estar avançando Então no caso aqui para cada um desses tipos de ferramentas você vai ter esse espaçamento aqui Então a questão do avanço, a velocidade no que diz respeito à execução Ela vai estar ligada diretamente ao que? A rotação Então se você tiver uma rotação mais elevada Vamos supor que você selecionou esse avanço aqui de 0,3 no turno Então com esse avanço selecionado, se você, por exemplo, tiver mil RPM Significa que você vai ter um avanço proporcional a essa distância aqui indicada Se você tiver dois mil RPM, você vai ter o dobro da velocidade Mas a questão do avanço por rotação vai se manter Então na prática, essa questão do avanço vai ter impacto diretamente na rugosidade Mas ela tem um impacto gerencial bem importante Então aqui é a questão do tempo referente à usinagem Então quanto menor o avanço, teoricamente você vai ter um tempo maior para a usinagem Quanto maior o avanço, teoricamente você vai ter um tempo menor Consequentemente, normalmente avanços maiores são indicados para desbaste Na grande maioria dos casos Consequentemente, avanços menores são indicados para acabamento Então normalmente ferramentas que tem avanço mais lento Normalmente são ferramentas indicadas para ciclos de acabamento Então se você for observar algum vídeo Referente a desbaste no torno Um ciclo de desbaste no torno Você vai ver que normalmente tem um avanço mais elevado Quando vai para o acabamento, troca a ferramenta e o avanço é mais lento Então normalmente tem essa característica Esse vídeo foca justamente em ter esse entendimento De como é que funciona o avanço No próximo vídeo a gente vai estar fazendo um cálculo Referente ao uso do avanço E um espaço específico para a usinagem Para saber o tempo daquela execução Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu